Eu vou fazer um vlog falando assim agora Vietato fumare Tô na Itália, eu vou comer um salado daquela ali, não tô com medo Tem uma que... preconceituoso Olha o chão, olha o chão, não a zoeira A gente sabe se chama encardido com coisa grudada de gente que jogou chiclete Vietato maledetto, fala mal della terra nostra Não fala maledetto Até o final da viagem eu tô falando italiano fluentemente, tá? Vietato para... Parlar maledetto Della terra nostra Terra nostra Maledetto, ma che Música Praticamente eu tô me sentindo assim Aderindo às minhas raízes O que legal é que a Nilce, ela é um quarto italiano Tá? O pai dela é meio austríaco e italiano A mãe dela não tem nada de italiano Aí ela é um quarto Aí ela fala Italiana, minhas raízes italianas É moreto, poxa É o quarto que manda Não é um quarto qualquer, é a suíte master Essa moreto branquela de olho claro, sabe? Eu tenho mais raiz portuguesa do que você tem italiano Eu não fico português Olha esse nariz, Leon Olha esse nariz italiano Isso daí é austríaco Não, é nariz italiano Eu não tenho altura de austríaco Não é o nariz a mãe do seu pai? Pior que é É austríaco, viu? Mas eu não tenho altura Eu tenho que colocar a cabeça aqui pra arrumar a exposição Ai Mas que maledetto? Deixa eu explicar pra vocês o que que tá acontecendo A gente chegou O Jovem Nerd e o Azaghal E estão chegando também Os maledetto aqui da organização do Maledetto evento Confundiram o horário que a gente ia chegar É, eles acharam que a gente ia chegar depois do Jovem Nerd Duas horas depois Ou junto do Jovem Nerd E aí a gente chegou antes e a gente tem que esperar duas horas Até o Jovem Nerd chegar Tem uma salada com ovo ali Parece que talia dois dias Mas eu vou comer Porque a única coisa que tem Vai dar cagamento Maledetto Imagina Opa Opa Ê Estamos no lugar Chegamos no hotel Conta pra gente Chegamos aqui tem um negócio com selo De cera Você abre aqui dentro Nobres damas e valentes cavalheiros Caramba Viajastes de longe para nos ver E estamos muito felizes Em português Caramba Em breve cruzareis um portão E adentrareis nosso maravilhoso Ducado Cê não trouxe sua armadura? Eles disseram pra gente trazer espaço na mala Porque a gente ia ganhar coisa O que que vão vestir a gente amanhã? Cara, muito bom isso aqui, tá? Good, good, good Então, a gente tá aqui no hall do hotel Olha aqui o hotel Mas olha só quem tá aqui No contra-luz 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 Gente, eles são artistas de cinema, cara É Porta dos fundos, viu É É É É É É Tem que... Tem que... Tem que... Cadê o Wikipedia? Temos falas Temos falas Temos falas Fantástico essa estrela Fantástico Eu não tenho página não Nem pedi ainda, mas... Olha só, mas... Vamos criar um cadeia-chave Essas duas pessoas aqui Né? Aí atrás Eu São as minhas pessoas preferidas na internet Ai, gente Ele fala isso pra só É sério Só porque a gente tá aqui Mas a gente tá falando É que eles são tão legais Tipo assim, cara, ver os vídeos de você é tão legal Porque eu me sinto tipo uma dose de 5 minutos de alegria Ai, gente Eu tô feliz Será que a Belém tá muito carência? Eu tô com um abraço aqui Não É um fogo Mas é... é muito divertido É adoro Nós íamos pro mesmo evento Ribarulha até Vocês já falaram qual evento é secreto? Pois é, não pode falar Não pode falar Ainda bem que eu não falei no voto Tem embargo no evento Ó, tem embargo É um evento que envolve... Alguma coisa Não pode falar É um evento secreto Não, mas em breve vocês vão falar É um... É um evento que envolve... Cera Vinho Vinho e monstros E sangue Quem envolve o castelo também Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Nada confirmado Eu tô muito feliz de estar no KDF Não, vocês ouviram mesmo, tá? Não, não Aí quando você for fazer um trailer do canal Aí você coloca Essa frase vai ganhar Sabe quando você tem aqueles cultos dramáticos assim? Aí você coloca jovem nerd Aí você coloca mais 5 estrelas assim É assim, né? É 9 meio de 10, sabe? Umas coisas assim É É